Certo dia De repente Betânia já não era a mesma Lázaro amigo de Jesus Morrerá Suas irmãs Marta e Maria Mal podiam crer No que acontecerá Dias antes mandaram Um recado pra Jesus Dizendo está enfermo Quem tu amas Venha trazer tua luz Cadê Jesus? O mensageiro disse Lhe contou a situação Mas agora Lázaro é morto E há um vazio doloroso Em nossos corações Ei você amigo morto Venha para fora Jesus vai ao teu encontro Agora Saia deste túmulo E veja a sua glória Jesus te ressuscita Jesus te ressuscita Nesta hora Em você amigo morto Venha para fora Jesus vai ao teu encontro Agora Saia deste túmulo E veja a sua glória Jesus te ressuscita Nesta hora Aleluia Quando Jesus chegou Disse onde os sepultaram Ele então chorou com elas E falou E falou Vou te despertar Confiei Tirei a pedra E o rio chamou E Lázaro saiu do túmulo Dando glórias Dando glórias Ao Senhor Vai Ei você amigo morto Venha para fora Jesus vai ao teu encontro Agora Saia deste túmulo E veja a sua glória Jesus te ressuscita Nesta hora Em você amigo morto Venha para fora Jesus vai ao teu encontro Agora Saia deste túmulo E veja a sua glória Jesus te ressuscita Nesta hora Nesta hora Nesta hora É hoje Jesus vai ao teu encontro Deus abençoe Obrigado Rangel Obrigado Panda Abençoada Né Mitão Deus abençoe Deus abençoe Obrigado.